Música Revisão legal do valor do enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte não afasta crime de informação falsa em licitação. A decisão é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Para os ministros da quinta turma do STJ, as revisões da lei complementar 123 de 2006 quanto a receita bruta máxima para enquadramento de uma empresa como micro ou de pequeno porte não caracterizam o crime de inserção de informação falsa em documento público para fins de participação em licitações cometidos anteriormente. Conforme a acusação, em 2011, duas empresas ultrapassaram os limites máximos de receita bruta anual previstos na lei e teriam apresentado declarações falsas para participar de licitações restritas a microempresas e empresas de pequeno porte. No mesmo ano, entrou em vigor a lei complementar 139 alterando a lei anterior e elevando os limites de receita bruta. Por essa razão, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu pela ocorrência de abolicio crímenes sobre o argumento de que as empresas enquadravam nos novos patamares previstos na legislação. O Ministério Público Federal recorreu ao STJ alegando que a intenção do legislador ao alterar os valores para enquadramento de uma microempresa e empresa de pequeno porte não foi abolir eventuais fraudes, mas adequar os montantes à inflação. O relator do recurso, ministro Ribeiro Dantas, pontuou que a acusação não diz que as duas empresas não são hoje micro ou de pequeno porte, mas sim que em 2011 não tinham essa qualificação a qual teria sido atestada falsamente pelos dirigentes. Para o ministro, as alterações legais posteriores são incapazes de modificar a dinâmica fático-corrida, porque a conduta delitiva imputada aos réus é a falsa declaração de uma situação fático-jurídica então inexistente. Ao dar provimento ao recurso do Ministério Público, os ministros da quinta turma afastaram a absolvição sumária dos réus e determinaram que o processo retorne ao primeiro grau para regular segmento.